Olá, Mr. Rafael Budinho, SEM TV. Talvez aqui o nome mais surpreendente é o do Jota Silva. Ele há dois anos estava a jogar na 2ª Divisão. Tendo em conta toda a qualidade que há no ataque de Portugal, quais é que são as reais possibilidades de ele poder vir a integrar a convocatória final para o Europeu? Olá, Rafael. Acho que o Jota Silva é um jogador diferente. Gosto da versatilidade, trabalha muito duro, competitivo, mostra o seu caminho. Jogar na 2ª Divisão dá umas valências diferentes. E acho que vi o último jogo com muita atenção. E no futebol, na carreira do jogador, precisas de ter sorte também. E acho que está num momento muito, muito bom. E mereceu chegar na seleção. No futebol, quando está numa equipa que está a jogar bem, que está com uma dinâmica boa, acho que o Jota representa isso. E é um exemplo para jogadores que não jogaram nas seleções jovens, mas agora está a um nível que mereceu estar na seleção. Um bom exemplo.